No vídeo passado a gente tava disputando lideranças contra o Flamengo, acabou que a gente perdeu o jogo contra eles. Com isso a gente caiu pra sexta posição e agora queremos recuperar ali a posição no G5 pelo menos. O grande artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Valencia, tem seis gols em seis partidas, tá muito bem. E uma coisa que tem acontecido é que a gente não tem conseguido marcar muito gols, né? A gente tá tentando, mano, a bola vai na trave, os goleiros fazem milagres e com isso a gente não tá marcando gols. Porém, o jogador do mês do Brasileirão foi ele, o camisa 10 do Palmeiras. E aqui a gente vai agradecer os fãs e vamos de Rebelde. Ainda assim a gente é o artilheiro do time com 13 gols e 13 assistências também. O segundo é o Martim, é um bom atacante, né? Tem jogado muito, tem 12 gols. E agora vamos pegar o Inter, só que na casa deles. Vamos enfrentar então o time do artilheiro do Brasileirão. Ficou a bola aqui no Lucas. É aqui, ó, colocamos na frente, quem vai? Marcos Rocha, Martim quase recuperou. Olha a pressão em cima do zagueiro, o Rodrigo Moreno saiu bem. E agora vem o Inter com o Carlos de la Penha. Isso, chega... Caramba, mano. O jogo tá disputado. O Martim devolveu. Pode tentar aqui pra cima do René. Ficou jogado. Pulão. Vamos ver o que o Martim faz. Deixou no Lucas. De fora da área no cantinho. Passou perto, velho. O goleiro foi até corajoso ali no golpe de vista. Olha o que pudei aí. A dor do Inter. Lucas. Querendo passar o Marcos Rocha lá na ponta. Vamos virar esse jogo. Vamos virar. Bola lá no Piqueires. Palmeiras tentando invadir a área do Inter. O Inter bem recuado. Aí. Colou a tabela agora. Bateu. Ele pegou. Vamos chegar da boa, a gente chutando de fora da área, mas... Não estamos acertando aquele chute fenomenal, né? Tem o Inter. Cuidado, Romulo. Olha o Valencia. Não deixa ele chutar. Murilo foi bem. Fez a finta ali. No Marcos Rocha. Vai, 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 vai. Cruzamento. Tira daí. Tira daí. Tira. Vem, 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 vem. Boa, Martim. 0x0 o primeiro tempo. Cara, muito disputado o jogo. Muito disputado. Eu acho que quase ninguém criou uma chance clara aí de gol. Lá vem o Inter. Alan Patrick pelo meio. A batida. Everton no salvo agora, mano. Cartão amarelo para o jogador do Inter aí. Vitão, velho. Nessa chegada ele... Nossa, pegou o Martim pesado ali. E aí escanteio. Que chegada. Melhor chegada do jogo até o momento foi do Inter. Ah, vai sobrar para ele. Nossa, que isso. Que doideira, mano. Lucas fez a primeira finta. Vamos. Estamos jogando desse lado agora. Lá vai ele. Vai na velocidade. Pode bater cruzado. Bateu firme. Golaço. Está lá dentro. Finalmente. Para tirar a zica. E botar o Palmeiras na frente. Ele foi na dele, né? Na arrancada. E aí, mano. Ele soltou o pé literalmente. Uma paulada. Bola pega na trave. E entra e o Palmeiras faz o gol. No momento que o Inter estava bem melhor na partida, tá? Batida firme. Vamos dar chance para o goleiro. Finalmente, os goleiros têm feito cada milagre. As finalizações do Lucas. Essa não teve jeito. 1x0 para o Palmeiras. E agora vem o Inter. Pela Penha. Tocou atrás. Alan Patrick. Bem. Zaga fechou. Ih, rapaz. Quase que eu consegui. O Vitão estava ali atento. Ó o Vitão. Ó o zagueiro partindo. Boa bola. Não, deixa ele passar no meio. Valência. Everton salva o Palmeiras, mano. Rapaz. Agora o Everton é meio forte. Aqui a gente consegue segurar. A gente mudou de lado. E está infernizando a vida do zagueirão aqui, velho. De novo vem o Lucas. Atrás. Ele levanta. Cruzamento. Moledo salva. Cara, acho que era o Veiga chegar cabeceando. Hendrick entrou, mano. De novo vem o Lucas. Cruzamento para fazer o gol. Cabeçada. Golaço. Richard Rios faz mais um para o Palmeiras. O cruzamento lindo. E aí o Richard Rios apareceu ali muito bem. Cara, o Abel mudou a gente de lado. E ele acertou, hein. O Palmeiras melhorou muito depois que eu fui para o lado de lá, cara. Doideira. Doideira. Dois a zero. O goleirão do Inter não acredita nisso. Um gol e uma assistência. Está bom demais. Um jogo complicadíssimo. E detalhe, a gente saiu com nota 10 e melhor da partida. E aqui já começa a ter um zoom, zoom, zoom. Falando mal do nosso Abel Ferreira, né. Então, cara, eu vou botar aqui o nosso Rebelde, né. Porque eu estou focado no Rebelde. Mas eu acho que eu botaria outra coisa. Eu não falaria isso, não. Temos também aqui, né. Uma boa performance na partida. Vamos lá. Vamos chamar a responsabilidade para a gente e dar-lhe Rebelde. E, ó. Falando em personalidade. Cara, falta um pouquinho para a gente desbloquear mais um espaço aqui, tá. A gente está com 65% em Rebelde. Seguimos nessa pegada de 65%. Não passa disso. E agora a gente tem Libertadores, né. O Palmeiras está muito bem aqui na Libertadores. Com 10 pontos no seu grupo. A gente tem mais dois jogos ainda. Eu estou olhando aqui e até tem chance de a gente não se classificar. Caso a gente perca os dois jogos, pode acontecer. Pode acontecer. O Racing teria que vencer o jogo dele. Empatar o próximo. E o Alcas teria que vencer a gente. E depois teria que vencer de novo. Mas pode rolar isso. O partilheiro da Libertadores é o Borjas. Está no River Plate com 5 gols. E o Cano também com 5 gols. A gente está aqui com 3 gols na competição. Não estamos tão longe assim. E na assistência a gente está empatado com o Arias. É um jogo complicado, né. O time argentino, só que é na nossa casa. Então, a gente está aqui na vantagem de jogar com a nossa torcida. O treinamento feito. Bonitinho. A gente dá o nosso melhor agora no jogo. Cara, o Dudu não joga por nada, né. Vocês estão vendo. Vocês estão acompanhando. Raramente o Dudu entra, velho. Doideira, doideira, doideira. E por coincidência, antes da partida abriu mais um espacinho. E eu botei aqui o Finesse Shot, né. Chute colocado como playstyle para ajudar a gente na partida. Agora para cima. Já começa o jogo com o Palmeiras indo para cima. Com o Lucas, o camisa 10. Já fazendo a finta. Já deixando no chão. Levou de novo. Faz o cruzamento. Quase, quase, quase. Agora a gente tem aquela jogada com o Martim, né. É muito forte. Olha o cruzamento. Lá vai o Martim. É impressionante. Está lá dentro. Martim faz. E o Palmeiras abre para a cara os 5 minutos no primeiro tempo. O cruzamento foi perfeito. E o Martim, cara, o Martim é um abismo. Gente, a galera que joga aí UFC. Dá uma olhadinha para contratar o Martim, hein. Dá uma olhadinha. Esse maluco aí, velho, mete muito gol. Henry Martim. Olha agora o Racine chegando. Os caras empataram já, hein. Não dá para ser feliz muito tempo, não. O Racine empata. O cara chega tocando bem a bola. E aí, ó. Um chutaço. Tudo igual. Vamos lá, Palmeiras. Acabamos aqui do primeiro. A gente está chamando o jogo. A responsa. Vai lá na linha de fundo. Vai, Rony. Aparece lá. Fala para o Rony. O que o Rony fez, mano? O que o Rony fez? Olha os caras chegando. O Racine. Cuidado. O Racine ficou empolgado e cresceu na partida. Vai chegando com o Nardone. Cuidado. Fecha. Olha o passe no meio de todo mundo. Everton salvou. Rapaz do céu. Rola volta para eles. Vai restringir. Você está olhando, pô. Vamos ver se a gente consegue sair de sufoco, mano. O Racine marcando em cima. O Palmeiras não consegue sair jogando. Pega. Toca no Lucas. Espera passar. Que boa. Bola no Marcos Rocha. Tem o Marcos Rocha. Faz o cruzamento. Vai o Lucas. A batida. Golaço. Está lá dentro. O homem faz um bonito gol. E vai para a torcida. Jogada linda. Saímos bem no contra-ataque. Passando a bola. O Marcos Rocha funcionou muito bem agora. Cruzamento na medida, velho. E com a perna ruim. Ele bate tirando do goleiro. Para botar o Palmeiras na frente. De novo. Ele bateu ali. Cruzado. Bateu bem. E o Palmeiras de novo. Lucas já toca. E toca bonito para o Marcos Rocha. Vai de novo com o Marcos Rocha. Faz o cruzamento. Escanteio. Lá vai a gente de novo. Para a nossa jogada com o Martim. Se sente a certa. Lá vem o cruzamento. Olha o Martim. Procurando a bola. Tirou o zagueirão, mano. Boa. Ela volta para a gente. Fez a fita bonita. Cruzamento. Tirou o zagueiro. Voltou no Richard Rios. Pegou o goleiro. Vem o cruzamento. Martim na bola de novo. Botaram dois zagueiros agora ali na frente, mano. Boa. Lucas fez... Ai. Tem que ter escapado o Nardone. O Nardone não foi bem, cara. Lucas domina. Escapa da marcação. Lá vai ele em direção ao gol. Para fazer. Bateu. É hat-trick. Tá lá dentro mais um do Palmeiras. Ele faz um hat-trick daquele jeito, hein. Daquele jeito. Rapaz do céu. Nosso primeiro hat-trick. A Libertadores. Escapamos bem na marcação. Girando o corpo. Botou na frente. Ele tá muito afim de jogo, né. E aí, ó. Tira do goleiro para fazer o terceiro do Palmeiras. E o terceiro dele no jogo. Olha isso. O erro da zaga. Cuidado, time. Cuidado. Não deixa bater. Voltou para eles. Eles vão pressionando o escanteio. Eu não. Tiro de meta mesmo. As dominam com a marcação em cima. Escapa bonito ali do lateral. Lá vai ele. Tá afim de jogo. Ah, mano. Eu quero esse tipo a perna na hora. Martim, Veiga. Bota no Lucas. Ele de novo bota na frente. Tá correndo muito, mano. Escapa. Bola no Veiga. Veiga toca no Lucas. Ele acha o Martim. O Martim chuta. Voltou para eles. Final de partida. Ah, não foi. Hat-trick. Eu tô maluco, mano. O Martim marcou o gol. O que que... Eu falando de hat-trick. Tô doido. Quer dizer que o Martim meteu o gol de cabeça. Olha. Eu tô maluco. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Pô, tá maluco. Queria roubar o gol do Martim para mim, né. Então, dois gols, velho. Dois gols. Não foi o primeiro hat-trick. Eu tô maluco, né. Vocês certam assistindo isso. E você fala, mano, o que ele tá falando, velho? O que ele tá falando? De qualquer forma, foi um resultado importante, mesmo sem o hat-trick, né. E a gente garantiu a nossa classificação. Agora não tem como a gente não se classificar mais para a próxima fase. Tem um jogo ainda contra o Alcas, mas ninguém mais alcança a gente no grupo. E bom, a gente tá aqui em deposição com a vitória contra a Inter. A gente entrou no G5. E agora a gente vai pegar o Galo. Mais um time aí cascudo. E detalhe, o Galo tá em primeiro, eu acho. Vamos ver. O Galo agora é o líder. Então, a gente vai na casa do Galo enfrentar eles. Vai ser muito complicado. Olha o Martim, que bola. É o Rony. Tocou aonde? Tocou lá atrás. Ah, Rony. Tocou a bola. Boa bola, Marcos Rocha. Ele toca no Lucas. Tem o Lucas. Colocadinho. Que golaço. Que golaço. GOOOOOOOL. É dele. Olha isso. A entrada quase entrou na área, mano. Ele faz uma batida perfeita, linda. Sem chance pro goleiro. O Abel fica maluco de felicidade. Mano, olha que baita golaço. A marcação tava em cima. O cara fechou. A gente consegue tirar dele. E olha onde a bola morre. Que isso. E assim como no jogo da Libertadores passado. A gente já sai na frente no início. Cara, o Allan Kardec tá jogando de volante. É isso? Aí, ó. O que aconteceu, mano? A Allan Kardec jogando de meio campo. E olha só. O Otávio bateu. Gol deles. O Galo empata. Praticamente também no lance seguinte. Assim como foi no jogo da Libertadores. Olha isso. A bola ali. Rolando no meio da área. Ele bateu bem. Um a um. Tudo igual. Olha o Paulinho. Domina. Show. Allan Kardec. E Everton. O cartinho tem que puxar. Barana não deixou dribar ele de novo. Tá ligado no jogo. Depois que eu fiz o gol. Eles vão vindo com o Sarabia. Tribulou bem. Tocou no Pedrinho. Huck. Quase que ele faz. Descanteio. Ai. Quase, mano. Quase. Pô. A gente consegue pegar a bola aqui atrás. E botar a velocidade. Se manda. Com muita força e velocidade. Tô olhando pra área. Cruzamento. Pra quem chega. Quase chegou no Veiga, velho. Lucas. Capou bem. Mateu. Everson salvou. E salvou muito. Agora ele perdeu a bola. O Arana tá jogando bem, mano. O Arana desarmou mais uma vez. Cara, o jogo é bom, velho. O jogo é bom. O Galo vai vindo agora. Pedrinho. Olha o perigo. Cruzamento. Paulinho. Marcos Rocha. Tenteio a cabeçada pra fora. Pra fora não. Vai ficar com eles ainda, mano. Pua. Pony. Desceu aqui na frente o Lucas. Ele vai. Ele vai. Achou o Rony atrás. Ah, mano. Desligou o jogador, velho. O Rony bugou ele, mano. Não é possível. Acabou aqui, hein. Agora a gente deixou o Arana perdido. Lá vai ele. Vai passando. Tocou. Martim. Golaço. Ele é brabo. O nome dele é Martim. Henry Martim fazendo de novo o artilheiro. Que patada. Diretaça no gol, né, mano? Diretaça. Ó. O Tapinha. E aí o Martim domina com estilo. A defesa em cima de novo. Mas, cara, ele solta um foguete. O Everson não conseguiu chegar. É, Filipão. Não tá fácil. Ó o Paulinho. Cruzamento. Ah, não. O Hulk faz. Os dois, né. Paulinho e Hulk são brabos demais, velho. Não, pô, não. Deixaram o cara chegar. Deixaram o Paulinho lá com mais liberdade. Ele cruza muito bem. E o Hulk chega muito bem pra fazer o gol. Tudo igual no finalzinho do jogo, mano. No finalzinho do jogo. Vamos lá. Quem sabe no ataque final. O Luan tá aqui, velho. Bola pro Lucas. Ele vai levando. Bola lá no Piqueires agora. Aí o Paulista. Muita gente aqui. Segura. Conseguiu achar uma brecha. Agora. Olha a batida. Não. Perdeu o Martinho. Foi o Martinho, o artilheiro? Caramba, mano. Que doideira. Que doideira. Mas que jogão, hein. Tudo igual contra o líder fora de casa. Não foi ruim. A gente sai com nota 9.8. Quase 10. Olhando a situação da tabela, a gente cai pra sexta posição. E tá bem disputado o Brasileirão, né. E o líder continua sendo o Galo. E o Cuiabá, grande surpresa. 17 pontos na segunda posição. Deixa eu dar uma olhadinha no Z4, hein. Juventude, Bahia, Botafogo e Vitória, né. Juventude e Vitória subiram no último ano. Mas já estão aqui na zona de baixamento de novo. E o Botafogo que investe bem no time, mas não tá desempenhando. E o Bahia, a mesma coisa, né. Bahia City tá ali com 6 pontos sofrendo até o momento. Bom, a gente vai terminar por aqui o nosso modo carreira jogador. Foi um episódio que a gente voltou a marcar gols, hein. E golaços. Golaços. Tamo junto. E até mais.